Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao novo sexto round. Imagina, depois de tanto tempo eu apareço com uma parede azulada. Mas falando sério, sobre o novo cenário, todas as mudanças no canal e o início do clube de membros do sexto round, a história é mais ou menos a seguinte. Estava tudo 100% pronto há cerca de dois meses. E eu montar o cenário na minha casa numa quinta-feira, na terça, dois dias antes, eu recebi a ligação da proprietária, o moro de aluguel, perguntando de forma muito gentil se não seria possível que eu devolvesse o apartamento até o final do ano. Ela é minha amiga, é um motivo de força maior, um motivo nobre, e eu concordei com ela. Então, nesses últimos meses, não foi só a mudança do cenário, foi uma mudança de moradia também. Até eu encontrar um apartamento que coubesse o cenário dentro de uns quartos, se tivesse as especificações, se tivesse toda a minha mudança, demorou bastante. Até dei sorte de achar uma coisa bem perto de onde eu estava. Mas só queria dar uma satisfação a vocês de porquê dessa demora toda, trazendo junto à Reboque uma boa notícia. O cenário novo, as mudanças no canal e o clube de membros, tudo será desvendado nessa quinta-feira, às 9h15 da noite. 21h15, vocês vão ver tudo, não tem mais mistério, não tem mais enrolação. Vai estar tudo aqui no canal do Sexto Round. Então, salvem a data, salvem o horário. De novo, quinta-feira, 21h15. Popular, amanhã. Conto com a presença de todos vocês. Espero que vocês gostem das novidades, do conteúdo. O canal vai mudar muito. Vai mudar muito e espero que ir para melhor. Mas vamos falar sobre MMA, que é o que interessa. Porque Danawat confirmou que conversou com Israel Adesanya e vai realizar a vontade do campeão dos médios, que é subir de categoria e disputar o segundo campeão com Yamblarovitz. Os motivos alegados pelo presidente são dois. Um, o fato de Robert Witta, que é desafiante número 1 até 84 quilos, não ter demonstrado tanto interesse na revanche. E dois, porque Israel Adesanya é mesmo um dos empregados mais assidos, mais frequentes da empresa. Ou seja, ele pode suportar uma guerra em dois frontes sem travar completamente as divisões, mais ou menos como faz Amanda Nunes hoje. Adicionam ainda a porção comercial da coisa. A Adesanya é a opção mais rentável para um meio pesado sem John Jones. Sem contar que se o nigeriano leva a melhor, o ex-campeão, o americano, fica muito tentado a voltar. E aí temos um blockbuster, um arrasa quarteirões. Blahovitz confirmou hoje, em entrevista à ESPN, que de fato vai enfrentar o nigeriano pra lá de março. E nesse vídeo aqui explico o porquê essa notícia é terrível para dois brasileiros. Bom, se lembram que Thiago Marreta e Glover Teixeira se enfrentam na luta principal do Fight Night desse sábado em Las Vegas, certo? Pois bem, essa luta que valeria o Tyrell Shot, o posto de desafiante número 1 da categoria, até 93 quilos, simplesmente não vale mais nada. Porque imaginemos que Adesanya vence Blahovitz, o que não seria nenhuma surpresa. Tanto que hoje, nas casas de apostas, ele é o favorito. E aí, com Adesanya campeão 1, ele tem que voltar pra categoria até 84 quilos e defender o cinturão por lá. Então, na melhor das hipóteses, o cinturão dos meio pesado só voltaria pra jogo lá pro final de 2021. Glover e Marreta lutam agora, no início de novembro. Não faz qualquer sentido o vencedor esperar sentado até lá. Até porque a categoria vai se mexer bastante. E piora, porque Adesanya campeão é igual a John Jones instigado. Então, a chance dessa primeira defesa de cinturão, no final de 2021, ser contra o Jones é enorme. Curto e grosso, se o polonês perde, o vencedor de Glover Teixeira versus Thiago Marreta vai precisar de, pelo menos, mais uma vitória. Até porque, se o Gili Prochaska nocauteia o Dominic Reis em fevereiro, surge mais um concorrente fortíssimo pra essa vaga. A notícia já seria muito ruim pro Thiago Marreta, que completa 37 anos em janeiro. Mas no caso dele, que não lutou ainda, depois de cirurgias complicadíssimas nos joelhos, dá até pra argumentar que é mais tempo pra recobrar o ritmo e voltar na melhor forma possível mais pra frente. Mesmo assim, ele obviamente não gostou. Lá no post no Instagram do sexto round, o Carioca comentou da seguinte forma, abre aspas. Isso não faz o menor sentido. Mais uma vez, o esporte fica em segundo plano. Mas o caso do Glover é ainda mais desesperador. Ele tá com 41 anos. Se vencer o Marreta e tiver que esperar mais um, pode ser a diferença dele virar o fio e desacelerar. Timing nesse esporte é tudo. E, às vezes, por pequenos detalhes como esse, um cara merecedor perde o bonde da história. Ah, Renato, mas e se o Blachowicz vencer? Olha, digo que é melhor que os brasileiros torçam contra o Adesanya. Mas se o polonês vence, também não é garantia de nada. Porque se Blachowicz é o cara que tira a invencibilidade do Adesanya, digamos com um nocaute brutal, ele rouba todo o hype. Ele fica grande. E a partir daí, quem passa a seduzir pesadamente o John Jones é ele, que naturalmente vai preferir a luta mais rentável e a maior exposição. Então, por todos os ângulos que a gente olha, a série de eventos gerados pela vitória de Witta, que é sobre o canonier, e o tom ameno, morno, adotado pelo australiano na coletiva de imprensa pós-luta, desencadeou nessa furada de fila monumental do Adesanya, que é ambicioso e gosta de marchar pra frente. E também representa um grande balde de água fria na luta principal do próximo Fight Night, que perde peso, relevância e não determina mais um desafiante. Sem contar que essa era uma das maiores chances do Brasil boletar um cinturão masculino no UFC em 2021. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa subida do Adesanya? Faz sentido? O cara é dominante? Merece? Ou só embaralha, só sacaneia completamente? A categoria tá 93 quilos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi falando sobre como o Dana White tá manobrando pra ter o retorno, pra manter Rabib Nurmagomedov no MMA. Tá bem interessante, é só clicar no link aqui em cima. Então, de novo, quinta-feira, 9h15 da noite. Amanhã, 9h15 da noite, todas as mudanças no sexto round, o cenário novo, as novidades e o lançamento do clube de membros. Fechado? Conto muito com a audiência de vocês. Eu vou anunciando ao longo do dia aqui na comunidade do YouTube, lá no Instagram do SeisRound. Quem não segue é o primeiro link aqui na descrição. E conto com a presença de todos vocês por lá. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.